Eu sou Braulio Ribeiro, gerente das Rádios da Amazônia da ABC. Estamos aqui no Clube do Choro agora, para daqui a pouquinho dar início à comemoração dos 35 anos da Rádio Nacional da Amazônia. Nessa comemoração a gente vai também lançar oficialmente a criação, anunciar a criação da Rede Pública de Rádios da Amazônia, que é uma iniciativa que faz parte de um projeto de valorização e de fortalecimento da comunicação pública na região amazônica. Essa rede teve ontem e hoje aqui em Brasília a sua primeira reunião oficial da Rede Pública de Rádios da Amazônia. Estão participando dessa rede, além das rádios da ABC, que atuam na região amazônica, que é a Rádio Nacional da Amazônia e a Rádio Nacional do Alto Solimões, também fazem parte da rede. A Rede de Comunicação de Rádios do Acre, da Fundação Aldeia, a Rádio Cultura do Pará, da Funtelpa, a Rádio Cultura do Amazonas, da Funtec, a Rádio Difusora de Voraima, a Rádio Difusora do Amapá e a Rádio 96 FM de Palmas. Então são seis estados e mais a ABC que nesse primeiro momento conformam essa rede pública de rádios da Amazônia. O objetivo dessa rede é fortalecer a comunicação de rádio feita na região, trocar conteúdos, realizar atividades de capacitação, produzir conteúdo informativo, educativo, cultural, esportivo, de entretenimento entre as rádios, portanto trabalhar a dimensão da coprodução, da troca mesmo de conteúdos. E a gente está dando o pontapé inicial da rede com a construção de um rádio jornal em rede, chamado Jornal da Amazônia, que vai ao ar em todas as emissoras que compõem a rede. Então essa rede é um primeiro passo, é um importante passo desse projeto Vozes da Amazônia. O projeto Vozes da Amazônia é um projeto da ABC de fortalecimento da comunicação pública na Amazônia. A rede faz parte desse conjunto de ações que é a ABC, mas a rede é maior, porque ela envolve outros atores, outras rádios públicas, outros governos que também estão entendendo esse momento da comunicação pública na Amazônia. Então é isso, o evento é um evento comemorativo, mas também de lançamento de algumas pedras importantes nesse caminho da comunicação pública da Amazônia.